Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores 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 Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Eu sei que Deus tem mais pra viver Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores 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 Pra mim, bailando trigo no lagar Pra ninguém mais me saquear Foi quando Deus me levantou e me falou Eu te chamei para viver coisas maiores Eu te chamei para viver coisas maiores Maiores, maiores Eu te chamei para viver coisas 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 maiores Devolve a perspectiva da igreja, Senhor Tem mais, tem mais É o que Deus preparou pra mim O que o olho não viu O que o ouvido não ouvi É o que Deus preparou pra mim O que o olho não viu O que o ouvido não ouvi É o que Deus preparou pra mim Porque o ouvido não ouvi Viva! Essa é a única alternativa Viva! 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 Obrigado.